Bom galera, há um certo tempo, alguns streamers veio fazendo alguns vídeos aí de resistindo, tipo, fazendo resistências Desta vez, eu quero fazer uma resistência muito interessante aqui Eu encontrei a caixa mais barata do site Kdrop, que é a MilSpec Essa caixa MilSpec não é nada mais nada menos que custo de 0-23 cents em dólar É muito barato, tá? Assim, ao meu ver, é um real mais ou menos para você estar abrindo elas E ela pode dropar umas skins, tipo, de 2 dólares, de 10 reais, mano De 10 reais, vai multiplicar ser 1 real pelo vez 10 Então, a minha esperança aqui, no vídeo de hoje, é a gente conseguir uma skin de pelo menos 1 dólar ou mais, tá bom? Mas se você está interessado em ganhar algo a mais nesse vídeo Lembrando, galera, se você for depositar, tipo, uns 2, 3 dólares Lembra de utilizar o promo code DNXCSGO Clicar no link da descrição, que tem um formulário aí para vocês Que está participando de um sorteio de uma baioneta É muito top, rapaziada, muito top mesmo Então, não deixa essa oportunidade passar Nem que seja deposita nenhuma vez A cada vez que você depositar, você tem uma entrada Você pode preencher uma vez Então, resumidamente, vale muito a pena, tá? Então, eu vou começar abrindo aqui Lembra de depositar o cupom DNX Você vai ganhar muito profit aqui dentro do K-Drop, tá bom? Lembrando que o K-Drop, mano, tem várias caixas interessantes Sorteios, skins de graça Quando você utiliza o promo DNXCSGO, você ganha 50 centavos totalmente de graça Isso é super positivo, tá bom? Vamos lá, vamos abrir 5 caixas e em busca da melhor drop desta caixa, rapaziada Pessoal, a gente ganha de começo, assim Eu não sei se a gente vai ganhar de começo, não Mas, vamos ver, rapaziada, se vai dar bom, velho Mas o bom do K-Drop é esse sistema de upgrade aqui, ó Se não deu lucro, você pode fazer upgrade e tentar profitar Que nem eu profitei aqui agora, entendeu? De novo, vamos que vamos Vamos tentar o profit aqui Eu vou tentar colocar no modo rápido Pra ver se a gente consegue lucrar o mais rápido possível, certo? Então, vamos lá 1, 2, 3 4 5 6 Galera, ó Não veio a skin mais cara, tá bom? Mas veio uma Desert Eagle Factory New Spurt Pnick, né? Galera, a meta aqui De pegar a skin mais cara É essa aqui É essa Handbrake Então, vamos continuar aqui pra gente tentar, né, mano? Handbrake, onde está você? Mano, pegamos uma mais cara Não pegamos uma mais cara Mas, tipo, pegamos uma das mais caras, rapaziada Não sei se é contabilizado Mas eu peguei uma das mais caras, mano Da caixa, velho Foi essa caixa R8 Revolve, ó 0,33 de chance, mano Pegamos uma das mais caras Agora só faltava essa aqui Eu vou abrir mais algumas caixas Mas, gente, a gente pegou uma das skins mais caras Da caixa, tá bom? Então, vocês podem ver que o K-Drop sim Paga sim, em questão de porcentagem É um dos melhores sites pra pagar porcentagem Tipo, ah, tenho zero ponto tanto de chance de vir Será que vem? E vem muito rápido até, mano Tava esperando ficar mais tempo fazendo essa abertura, entendeu? Pra ver se a gente consegue pegar mais E eu tô lucrando, rapaziada E acompanha esse vídeo aqui, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer com essas skins aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Se eu vou doar Se eu vou pegar pra mim Olha, 1,90 Boa, rapaziada Ah, não, mano A gente até conseguiu, galera Mas só que não foi a skin, tipo A melhor, né? Que a melhor é Factory New Que ela é 1,90 Mas a gente conseguiu aqui, galera Será que a gente consegue a Factory New, mano? Se a gente conseguisse a Factory New Era show, rapaziada Mas, ó Como vocês podem ver Tá dando lucro na cada abertura, velho Isso é muito bom, rapaziada A gente conseguiu uma das skins mais caras Resumidamente, né? Mas só que a maioria das aberturas dá lucro, velho É, galera Basicamente, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Por um motivo, tá bom? A gente já conseguiu pegar uma das skins mais caras Que foi o R8 Revolve E também a gente pegou a Scout Handbrake Só que, infelizmente, ela não veio Factory New Que a Factory New é a mais cara da caixa, certo? Resumidamente, a gente pegou muitas skins A gente teve um lucro muito bom, tá? Disso aqui Pode parecer que não Mas de pouquinho em pouquinho Galinha de papo Agora, eu vou avisar pra vocês Pra onde que essas skins vão, rapaziada Eu vou pegar Eu vou estar retirando todas essas skins aqui pra vocês, tá bom? Lembrando Que pra onde que ela tá indo? Ela tá indo pra live do DNX Certo, rapaziada? Pra você participar e resgatar essas skins É muito simples Vai lá, twitch.tv.br Você vai assistir as lives Depois vocês podem farmar seus pontos Ganha pontos assistindo as lives E depois você troca por skins de CSGO Basicamente é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se caso vocês gostaram Deixa o like que são aí pro DNX Se inscreve aqui no canal E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau